Então, vamos lá, David. Vamos lá. Posso fazer suas unhas também? Ai, por amor, meu Deus. Ai, que bom. Posso tirar seu chapéu, David? Eu sei que você não gosta de tirar o chapéu. Você não dá um jeito de cortar sem tirar o chapéu, não? Sem tirar o chapéu? Eu não sei o que você quer cortar na sua guia. É só um esboa, né? É só um esboa. Tá bom, tá bom, tá bom. Por que você não gosta de tirar o chapéu, David? Ah, é questão de sorte, eu acho. É patois? Esse chapéu é patois? É mais ou menos, né? Ah, então não se mexe. Ele tem coisas lá dentro. Aliás, lindava, queria te perguntar uma coisa. Pois não? Você nunca acaba com esses unhas, não? Porque cada vez que eu passo aqui, você tá sempre lixando. Pois é, é mania de manicure. Quando eu fico sem cliente, sem ter o que fazer, eu não aguento. É uma coisa de... O Otelo fica muito com a tesoura na mão, né, Otelo? Você não fica assim, clicando, quando você não tá fotografando? Não, não, não. Você não fica ouvindo o som? É fazer bobagem. Ah, é que tipo de bobagem? Mas é pra bom. Que tipo de bobagem? Eu acho que no... Televisar não vai. Não, conta, conta aqui no meu ouvido. Conta aqui no meu ouvido. É, depois você me conta. Depois você me conta. Tá lindava, eu não posso contar. Claro, por que eu não posso ouvir? Como vai? Né? Ô, seu David, sabe que ele sabe um monte de sacanagem em inglês? Ah, é? Que sacanagem em inglês. Que sacanagem em inglês. Que Otelo dá aula de inglês pra gente. Eu dou aula de inglês. Você sabe que como eu tenho muitos fregueses americanos, como você, como Steve Ross, muitos outros. George Bush é freguês da banaria. George Bush? É. Mas George Bush é do CIA. Não, mas é freguês. Eu não posso escolher. Agora é o presidente, mas é do CIA. Michael Dukakis, Richard Nixon, Richard Nixon, Henry Kissinger. Já teve de tudo nessa barbearia. O Pato Donald. O Pato Donald também. Você já engraxou o pezinho do Pato Donald? O pezinho, não, ele fazia muito quack, quack, quack. Deixa eu perguntar, o senhor tira foto de mulher pelada? Como, como? O senhor tira foto de mulher pelada? Você sabe uma coisa que... Essa é uma coisa... Você gostaria muito de entrar nessa área, viu? Ué, eu já vi foto de mulher pelada que você tirou? Raramente. Muito raro. Eu acho que eu fiz quase nada. É? É, seriamente. Por que você não gosta? Eu adoro, adoro. Mas eu ando mais na rua, sabendo? Fazendo fotos de política, fotos de outras cidades, viajando. Você já viu muita coisa assim, barra pesada? Barra pesada. Que dá medo, que diz assim, ai meu Deus, essa foto eu não devo mostrar, isso aqui pode me trazer problema. Já aconteceu? Não, eu vi muito coisa, barra pesada, mas não era nunca com a máquina, engraçado, né? Eu tava na segunda guerra, por exemplo. Sim. Aí tem coisa, barra pesada pra caramba, mas a gente tava com outras coisas na mão. O senhor participou da segunda guerra? Parece que sim, hein? Ah, sei. Coisa, né? É impressionante. Eu acho também quando eu penso, tá tão longe. Que bom que tá bem longe, né? Eu já fiz de tudo aqui, agora cortar cabelo com chapéu é que nem comer, é que nem comer banana sem tirar a casca, viu? Chupa bola com papel. Chupa bola com papel. Tão fazendo história, hein? Não, mas você sabe que o Otelo faz milagres, né? Ah, eu sei. Não, é importante ver o que tem, aliás, eu acho importante para o senhor Otelo, para fazer assim, porque o importante é eu sempre ando com esse chapéu. Mas se eu tiro, você vai ter uma visão falsa, né? Sim, 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 sim. Mas você nunca tira, você vai, por exemplo, a festas, você vai trabalhar, dorme de chapéu? Dorme. Dorme de chapéu? Dorme. E não amassa, não? É um pouquinho, mas eu acho que ele cai depois que eu tô adormecido. David, e como é que um homem, repórter fotográfico do New York Times e não sei mais o que, tão importante, vem parar no Brasil e fica por aqui? Como é que você conseguiu? Eu, bom, consegui, consegui, porque eu velejo, eu faço muito regata de alto mar. Foi assim que você chegou aqui, né? Foi assim que eu, eu foi meu próprio cabral. Cheguei aqui do mar, descobri o Brasil. Agora, seriamente? Eu tava meio com o saco cheio daquela seriedade lá no outro lado do canal do Panamá. Foi um pouco pesado, foi meio... Eu tô uma pessoa extremamente desorganizada, na verdade. É? É. Qual é o teu signo? Sagittário. Então é... Por isso que sagittário é tão racional, não é, não? Num lado... Bom, dá para mim perceber que eu tô desorganizado. Sim. Quer dizer, tem esse lado racional. Consciente, né? Consciente. Mas o outro lado, esse lado de viajar, sabe, curtir... Eu acho que sagittário tem muito desse também. O que você gosta mais de fotografar? Gente, bicho, situações... É uma coisa que acontece ou você procura? Eu acho que mais é uma coisa de procura. Eu gosto muito de fotografar pessoas. Quer dizer, eu acho que eu já fotografei quase boa parte das pessoas legais da história minha, quando eu tava aqui presente no Brasil. Quer dizer, tem fotos de João Gilberto em Nova York. Logo, na primeira viagem dele, etc., brigou com o João Gilberto no meu estúdio lá. Não sabe por quê? Não. Por quê? Aliás, não foi o João que brigou com o Tom. Era o Tom que abandonou o Sassan. Que, olha, sou o gênio do gênio. Aí eu tenho um estúdiozinho lá em Nova York, lá no fundo, e tem um desses banquetes, sabe, de fotografia, aquela de madeira, você usa sempre. Ela foi compor que ia ser o João Astruge, que tava mal, que era a mulher dela na época, e Tom Jovim, que era o grande compositor, que fez muita música delas. Então, não sei porquê, inconscientemente, eu falei assim, Ô, João, você senta aqui no banquete, aí a Astruge fica aqui, encosta no ombro dele, e o Tom no outro lado. Naquele momento eu procurei, o Tom não tava lá mais. Saiu, Tom was his in. Não voltou mais. E não ia ficar atrás do senhor João Gilberto. Olha, essas coisas a gente nunca sabe. O que é isso? Ah, seu David. Você tem coleção de gravatinha borboleta? Eu sempre vejo as fotos que você aparece cada dia com uma, um dia preto, um dia... Eu só tenho essa aqui, né? Bom, é mais lindo que eu já vi. Vamos trocar hoje? Vamos, vamos trocar? Vamos. Vamos? Não, essa aqui sai como faz... Normalmente eu faço o novo. Vamos lá, então. Então, me ajuda. Estou te ajudando bem. O senhor manda a fotografia daqui pra lá, pros Estados Unidos, não, pro jornal de lá? Mando, mando. Manda foto. É verdade que o senhor é amigo do Bob Kellett? Eu era antes que eles arrasaram com ele, né? Como que ele era, hein? Bom, ele era uma pessoa muito interessante. Ele era o primeiro muito inteligente. Ele era o gerente, o planejador das campanhas do irmão dele que era presidente. John Kennedy. John. Aí, depois, o John botou ele como... no lugar de brossar, aqui. Ele era ministro da justiça. Bem que o estilo era um pouco diferente. E ele não usava borboleta como brossar. Nem chapéu, né? O brossar usa chapéu também, né? Pois é, né? Tem certas coisas aqui, ó. Aí, mas o Bob era muito jovem. Ele era, eu acho que quando morreu, ele tinha 44, por aí. E ele tava indo numa campanha política que levou ele na rua, nos Estados Unidos, para fazer campanha. Sim. E, de repente, ele saiu da cadeira do poder dele em Washington e começou a ver todos os problemas que tem nos Estados Unidos. O problema racial, o problema dos pobres. Ele viu, eu acho, a primeira vez na vida dele, esse lado violento e difícil lá. Pessoas que não tem. Aí mudou alguma coisa dentro dela. Eu acho que era a combinação de assassinatos do irmão. E essa é a realidade que ele viu. Então, de repente, ele antigamente era muito fascista, quase. De repente, ele viu para o lado esquerdo da rua da política americana. Que eu tenho quase certeza, por isso que ele foi assassinato. Porque ele começou a ver a realidade difícil daquele país e começou a pregar uma mudança na vida. Ele era um jovem muito promissor. E morreu, eu acho, por isso. Eu ligo que sei. Eu ligo que sei.